Dois jovens morreram no sábado de madrugada, depois que o carro onde eles estavam bateu num poste na Avenida Brasil, em Juiz de Fora. Três jovens ficaram feridas. Existe a suspeita de que duas pessoas que estariam no carro tenham fugido do local. Segundo a polícia, as vítimas voltavam todos de uma festa. Vamos ver a reportagem da Michelle Pacheco. Balança aí. Amigos e parentes manifestaram nas redes sociais a tristeza pela morte de Rafael Fayer Rodrigues, de 23 anos. O militar do Exército dirigiu o carro que bateu em um poste na Avenida Brasil. O acidente foi no sábado de madrugada. O impacto deixou o veículo destruído. Além de Rafael, Lisandra Karen Fernandes, de 22 anos, também morreu após a batida. Outras três jovens ficaram feridas. De imediato, o rádio de patrulhamento da Polícia Militar se fez presente, na qual constatou um acidente de trânsito envolvendo um Ford Focus Prata, que tinha colidido com o poste. Os policiais militares, que estavam de plantão no centro de operações durante a madrugada, receberam várias ligações por volta de três horas da manhã. Eram motoristas, pedestres e também seguranças de algum comércio nessa região do bairro Mariano Procópio, que estavam relatando o acidente. Essas pessoas também pediram socorro para as vítimas, que estavam dentro do carro, destruído pela violência da batida. Testemunhas viram uma cena, no mínimo, estranha. Duas pessoas deixaram o local. O que chama a atenção é que nenhum outro veículo estava envolvido. E essas pessoas poderiam estar dentro do carro acidentado. No carro, haviam cinco pessoas, sendo um homem e quatro mulheres. E, segundo informações populares, visualizaram duas pessoas saindo correndo do carro. Ou seja, em tese teríamos aí um veículo com sete pessoas dentro do carro e vasta quantidade de bebida alcoólica no interior do veículo. Os bombeiros também foram chamados e socorreram os feridos. Luciene Venâncio, de 22 anos, e Débora Souza Vieira, de 20, que está grávida, foram retiradas em estado grave. Mayra Martins de Souza Jung, de 18 anos, também ficou ferida. As três foram atendidas no hospital de pronto-socorro. As pessoas que deixaram o local do acidente podem responder criminalmente por isso. Independente da pessoa estar dirigindo ou não, se ela visualizou que teve um acidente e aquelas pessoas necessitariam de um apoio, e se a pessoa evadiu do local, elas podem ser responsabilizadas penalmente. Uma das vítimas contou à polícia que o grupo voltava de uma festa. Mesmo diante do seu estado abalado, emocional, ela relatou que tinha saído com os amigos para uma confraternização no bairro Grama. Nessa foto, aparecem latas de cerveja dentro do veículo onde as vítimas estavam. Mas não há informação se o militar tinha bebido antes de dirigir. Assim que a gente chegou no local, a gente verificou que havia um engradado de cerveja na parte da frente do veículo. Então, isso aí chamou a nossa atenção. Os corpos de Rafael e Lisandra foram enterrados no fim de semana em juiz de fora. Realmente uma pena, estão jovens perdendo a vida assim. Débora reagiu à medicação, saiu da sedação. O estado dela ainda é grave, mas é estável. Ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, o estado de saúde do bebê também é estável. Luciene continua grave, sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Agora, vocês que estão assistindo o Balanço Geral agora, está chovendo, está muita gente dentro de casa. O estado de Minas Gerais inteiro, tenho certeza, está todo mundo parado aí, meio-dia. Todo mundo liga na Record, liga aqui na Rede Mais, filiado da Record TV, assiste o Balanço Geral para ficar bem informado. Infelizmente, para servir de exemplo aí, jovens numa festa, um acidente que acontece, parece que foi sozinho, bateu no poste. Aparentemente, com sete pessoas dentro do carro, cheio de bebidas alcoólicas. Então, meu amigo, minha amiga, hoje é segunda-feira de carnaval, amanhã é terça-feira, quarta-feira de cinza, quinta-feira o punhar de gente voltando para casa ou então na quarta-feira. Vamos tomar cuidado nas estradas e tem mais acidentes, hein? Vamos lá, vamos lá.